Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Olá pessoal, boa tarde. Antes de ver aqui as notícias no canal da Helena Brasil, peço a você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Tire aí o sininho das notificações e deixe seu like nos vídeos desde já, eu agradeço. Bom, vamos de três notícias. A primeira notícia é da atriz Juliana Paz, que testou positivo para a Covid-19. Gente, quando a gente vai se ver livre dessa doença, somente quando chegar essa vacina? Bom, a informação foi confirmada pela assessoria da atriz, mas Juliana tá bem. Mas ela tá assintomática, gente, mas assintomática também passa para outras pessoas. O que diz aí que tem que ficar 14 dias isolada. Dudu Batista, que é o marido da Juliana, também teve a doença. Os filhos, porém, não foram contaminados. Juliana tá na casa dela no Rio de Janeiro e não fez comentário sobre este assunto. Dizendo já aqui, gente, que o Naldo Bene também testou positivo para a Covid-19, mas numa contraprova deu negativo. Ele comemorou nas redes sociais que ele está sem a Covid-19. Eu fiz um vídeo dizendo que ele estava com a Covid, porém, ele fez uma contraprova e deu negativo. Ele estava comemorando com a esposa e com a filhinha dele. Bom, na segunda notícia, gente, vamos de notícia da Xuxa Meneghel. No livro da Xuxa, gente, ela diz que ela tinha uma conexão espiritual com Ayrton Senna e que no dia do falecimento do piloto, ela iria ao encontro dele na Itália. Mas nessa época, gente, ele era namorado da Adriane Galisteu. Aqui, só pra deixar aqui falado sobre isso, né? Bom, então vamos à notícia aí da Xuxa, gente. Bom, é o seguinte, ela diz, gente, que na época ali que ele teve esse acidente lá em Ímola, ela conta várias situações que ela teve nesse livro de memórias. Ela conta que foi uma história interrompida de uma forma trágica. Aí virou um grande, e se? E se? Né? Ela fala disso. Com o piloto chamado carinhosamente por ela de Beco. A apresentadora revela que tinha uma conexão com ele quase que espiritual. Ela diz que desde o primeiro encontro na casa dela, no Rio, ela sentia uma conexão com ele de outras vidas. Se eu pensava muito nele, ela diz, por exemplo, ele sentia e me procurava, olha só. Uma vez eu postei com uma figurinista que eu pensava nele, e ele ligaria, ah, duvido, então faz isso. E já atende o telefone falando o nome dele. Se tocar o telefone, tocou, e era ele, o Beco. Havia o fato de que ele tinha algumas premonições em relação a ele. Ela tinha algumas premonições em relação ao piloto. Eu cheguei a acertar quantas vezes ele venceria as corridas. Quando ele ia ter problemas nas corridas, ele sempre me ligava pra saber qual era a minha sensação, conta ela. Ele tinha, assim, uma conexão com ela e ligava pra ela pra saber qual seria ali a corrida daquele dia. Ela conta, gente, que a conexão entre os dois foi imediata. Porém, o beijo só aconteceu no quinto encontro. Já o momento mais íntimo, ela conta também, foi depois do primeiro dos muitos réveillons que passaram juntos. No primeiro do ano de 1989, um ano novo que durou dois dias sem sairmos do quarto. A Maria, que trabalhava comigo há anos, só abria a fresta da porta, botava umas frutas no chão e fechava de novo. Olha aí, gente, dois dias sem sair do quarto ali, ela disse ali com o Ayrton Senna. A partir daí, ela teve, assim, gente, um distanciamento dele por conta da agenda, eles se afastaram. A Xuxa conta no livro que ela ficou um ano sem falar com o Ayrton. Mas após ver uma foto dele com a Adriane Galisteu com cara de apaixonado numa revista, aí ela, em abril de 1994, ela decidiu que ela precisava encontrá-lo. A Xuxa, ela diz que iria ao encontro do Ayrton na noite do domingo do acidente. Na época, ele ainda namorava a Adriane Galisteu, ela mesma fala. Ela havia conseguido uma semana de folga e iria encontrá-lo na Itália. Viajaria de madrugada e encontraria na segunda. Mas no dia anterior, ao falecimento do piloto, ela diz que teve um pressentimento de que algo ruim estava por vir. Chegando ao sítio dela, a diretora dela, Marlene Matos, tinha uma fogueira. Ela sentou, ficou olhando para o fogo, ela sentiu uma angústia, algo estranho. Parecia minutos, mas alguém veio até mim e me chamou. E me tirando daquele transe que eu estava à beira daquela fogueira. Eu disse que eu já estava lá há muito tempo, essa pessoa. Diz que ela estava nesse transe ali já fazia muito tempo. Na manhã seguinte, ela acorda com a notícia do acidente do circuito de Imola. Ao ver a cena, ela teve certeza do falecimento de Ayrton Senna. Cheguei na sala, todos os amigos estavam mudos olhando para a TV. Cheguei e tive a nítida sensação de tê-lo visto na porta. E falei, ele foi embora. Bom, Xuxa diz que viu Ayrton Senna a nítida impressão que ele estava em pé na porta. E ela fala, ele foi embora. Tempos depois, Xuxa soube que na noite anterior ao acidente, Senna havia falado muito dela no jantar de aniversário de um amigo do piloto. Bom, gente, essa história de amor não vivida na plenitude, a apresentadora tirou uma lição. Ela disse que hoje ela vive tudo isso mais intensamente. Espero que mais pessoas entendam que você não precisa perder alguém para ver que você tem que aproveitar tudo. Ser vivido, se doar mais à pessoa. Tá aí, gente. Xuxa Meneghel disse que no dia ali que ela chegou na sala, ela teve a nítida impressão que Ayrton estava em pé ali na soleira da porta, gente. Olha só, existem, vocês acreditam em que alguém possa ver outra pessoa que partiu? Xuxa Meneghel disse aí que sim, gente. Bom, terceira notícia, gente. Eu vou dizer para vocês que cantor, olha, gente, que notícia triste. O cantor Tarcísio Freitas de Oliveira, 36 anos, muito jovem para morrer, né? Da banda baiana Chicana, morreu em um acidente de carro. Gente, ele estava no trecho entre as cidades de Tanquinho e Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. A morte de Tay, como era conhecido no meio artístico, foi confirmado. De acordo com o irmão Edilson de Freitas, irmão mais velho do cantor Tay, ele voltava da cidade de Candeal, que fica a 60 quilômetros só de Feira de Santana, onde o artista morava. O cantor tinha se apresentado no município e retornava para casa, quando o acidente aconteceu por volta das 17 horas, gente. Olha, gente, segundo, ele tentou desviar de um carro, mas eu vi em outra reportagem que pode ser que ele tenha batido em uma árvore. Então, não tinha testemunha, ninguém está sabendo direito o que aconteceu. Mas fala aqui que ele fazia ultrapassagem de um veículo, ele acabou capotando, saindo da pista, ele viajava sozinho e ele faleceu no local do acidente. Tá aí, gente. E ali, ele tinha colocado no poste, logo antes ali desse trágico acidente, vou ali e volto já. Olha aí, gente. Quer dizer, né? Ele falando que ia ali e volto já. Aí ele coloca a redicência, três pontinhos, né? Quer dizer, sem saber que daí um tempo ele iria partir, realmente. E aí ele postou também a letra de uma música. O que é, o que é? O trecho ali do cantor é a vida. É a vida como ela é. É bonita, é bonita, é bonita. Tá aí, gente. Olha essas três notícias. Uma notícia aí dizendo da Juliana Paz com a Covid, né? O Naldo Bene aí feliz que a contraprova deu negativo. A Xuxa Meneghel dizendo que ela viu o Ayrton Senna ali na soleira da porta no dia do acidente. E esse terceiro aí, olha, que é o vocalista da banda Chicana voltando pra casa. Mas aconteceu, gente, dele ter aí acontecido o que aconteceu com ele. Deixa aqui no canal da Helena Brasil. Que Deus conforte o coração dos familiares. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.